Doidinho Doidinho pra saber Se você é mesmo uma mulher que é penso Vem pra minha cama Vem dizer que me ama Se transformar na dona do meu pensamento Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa E me quer somente como amigo Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa E me quer somente como amigo Benzinho eu estou Doidinho pra saber Se você é mesmo uma mulher que é penso Vem pra minha cama Vem dizer que me ama Se transformar na dona do meu pensamento E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo Eu vou cavalo de bom Benzinho eu estou Doidinho pra saber Se você é mesmo uma mulher que é penso Vem pra minha cama Vem dizer que me ama Se transformar na dona do meu pensamento Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa E me quer somente como amigo Ai, doeu no meu coração Quando fui falar contigo Você jurou que já amou outra pessoa E me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo E meu desejo é namorar contigo E que você namore comigo E meu desejo é namorar contigo Mas você me quer somente como amigo Lá, 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 lá Você me quer somente como amigo Lá, 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 lá Você me quer somente como amigo Lá, 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 lá Você me quer somente como amigo Lá, 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 lá O que é isso?